Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí R$2.000, R$10.000, R$15.000 por mês. Agora, cara, assim, você descrevendo a sua história, me dá a impressão que você sempre foi um cara de execução pra caramba. De resolver problema, né? Você não ficava, tipo, planejando, tipo, putz, vou fazer um plano aqui? Você pegava e falava, putz, vou colocar. Pegava e fazia, cara. Pegava e fazia, e é exatamente assim. Por exemplo, hoje que eu tô nessa do Info Produto, tô na... Cara, assim, as ideias vão surgindo na minha cabeça, pra caramba. Mas não é tão fácil colocar no ar. Precisa de copywriter, precisa de gestor de trava. É uma série de recursos que estão no background de todas essas ideias. Antes não. Antes eu tinha uma ideia, eu tinha que programar e jogar no ar. Era eu, era eu mesmo, cara. Quando eu escalei, beleza. Você tinha tempo também, né? Hoje você deve ter bem menos tempo pra fazer tudo. Cara, eu tenho bem menos tempo hoje. Dei bem menos tempo. E eu vou falar pra você que quanto menos tempo eu tenho, mais feliz eu fico. Isso é legal, cara. Eu adoro não ter tempo. Eu adoro chegar, caralho, se deitar na cama e falar, putz, hoje eu trabalhei pra caramba, Andressa. Hoje foi radical, cara. Eu dei tempo pra discutir com os moleque. Cara, melhor. Melhor ainda, porra. Eu não quero. Mas a gente sabe que o resultado tá vindo por causa também dessa dedicação. E eu tenho feito muito isso. Eu tenho mensurado a minha dedicação em forma de retorno. A gente percebe. Não só retorno financeiro, né? Lógico que a empresa visa lucro, mas eu vejo muito, muito feedback. Então, eu sei que a produção de conteúdo insana que eu tenho, não só pra vídeos de YouTube, que muita gente acha que é só isso, né? Mas tem muito mais. Tem canais de YouTube, tem produto, tem lives, tem calls. Tem muita coisa que eu faço. E isso retorna pra gente, cara, de alguma forma. De alguma forma. Se alguém perguntar, porra, Peter, por que você grava tanto vídeo? Porra, por que você me perguntou isso? Me conhece da onde? Me conhece um vídeo. Então, essas coisas estão acontecendo justamente pela dedicação. Inclusive, a gente tava trocando uma ideia aqui um pouco antes, né? Você falando que você não é perfeccionista, falou aqui também. Se você fosse, talvez você não chegaria nem perto de gravar metade do volume de vídeos, né? Porque você tem que abrir mão da perfecção pra conseguir produzir o tanto que você produz. E eu tenho até algumas histórias com relação a isso, cara, que ilustra bastante o perfeccionista. Primeiro, foi na própria construção dos cifras. Porque, assim, eu tive um mentor de programação. Um grande amigo meu de infância, inclusive. Um gênio, cara. Um gênio. Cheguei na casa dele e tava até inventando a máquina do tempo um dia. Isso eu não acredito. Mas ele tava com um plano. O moleque com um plano. Inclusive, o cara tá no futuro. É impossível. Ele sumiu. Ele sumiu. Mas o moleque... Ele ia estar no futuro, uai. Ou ele era um gênio ou era um louco completo. Ou os dois. Geralmente, os gênios são loucos. Normalmente, uma coisa tá com a outra. Exato. Aí, o que acontece? Ele tava passando pra mim, né? Me tirando alguns macetes lá. Eu fazendo cifras. E ele tava envolto. Olha, isso ano... 2001. E ele tava envolvido num outro projeto dele, pessoal. Que era um projeto que... Ele ia colocar um dispositivozinho nas lojas. E as lojas iam receber pedidos. Seria o iFood, cara, de hoje. Sim. E ele tava inventando isso lá. E tava funcionando. Ele mostrou vários exemplos. Tava funcionando. Aí, o que acontece? A programação dele já tava toda pronta. A minha já tinha ido pro ar. Toda capenga, cara. Parece um fusca com os paradrapos e band-aid. A minha. Mas foi. A minha foi. Ele... Eu falei assim... Porra, por que você não botou o teu programa no ar ainda? O seu projeto no ar? Não. Eu tive que refazer, cara. Eu não gostei do código. Eu vi que tinha uma versão nova do código. Tava com o AspNet. Que era um AspNet mais recente e tal. Resultado nunca fez. Nunca saiu. Nunca saiu, cara. Nunca saiu. E assim, o que acontece? As pessoas vão se distanciando, né, cara? Em projetos, em objetivos. E assim, a gente percebe que justamente por ser perfeccionista, que ele não seguiu adiante. Isso acontece até com criadores de conteúdo. Como assim, Peter? Porra, eu quando comecei, eu era aquele cara que tava começando que não tinha contato com nenhum criador de conteúdo. Eu era aquele cara que... Opa! E aí? Alguém tá me vendo aqui? E ninguém me via. Eu não quis dizer ninguém. Criador de conteúdo. Eu era um cara conhecido na... Não um cara conhecido. Eu era uma marca conhecida na internet. Mas, porra, quem é Peter, né? Aí, beleza. Mas hoje, hoje eu conheço muita gente. Hoje eu conheço muito criador de conteúdo. E olha, criador de conteúdo, placa diamante, cara. Cara, casca grossa. E placa diamante que edita os próprios vídeos. Me explica isso. E eu converso. Cara, por que que tu edita os teus próprios vídeos, cara? Não, porque... Acho que ninguém vai conseguir fazer o que eu faço da forma que eu faço. E eu falo, exato. Ninguém vai conseguir fazer da forma que você faz. Vão fazer diferente. Talvez pior. Talvez melhor. Foi o que aconteceu comigo. Mas vai fazer. E você vai ter tempo pra escalar. E, justamente, são criadores assim que não conseguem escalar. Estão lá. Estão no conforto. Produzindo conteúdo e tendo resultado. Mas não conseguem expandir, cara. Se tornam reféns de algumas coisas, né, cara? De si próprios. Na verdade, até a história do Senhor dos Anéis é assim também, né? Pra caramba, cara. Porque o Tolkien não queria lançar o livro que ele queria que ficasse perfeito. E o C.S. Lewis falou, bicho. As Colônicas de Narnia. Eu soltei do jeito que deu pra soltar. Olha isso aí. Que maneiro. Agora, cara, e na hora que você... Você sabe que a gente também tem uma história parecida. O Jota conta quando eles começaram a Hotmart. Quando precisava que o produto estivesse no ar, o Jota programava. E o Matheus vinha atrás deixando o produto redondo. Porque o Matheus sempre gostou de operação e da perfeição. E o Jota sempre foi um realizador. Então, os dois eram uma dupla que funcionava. Exato. Então, às vezes, em dupla, esse negócio pode funcionar, né, cara? Dependendo se você... Às vezes, você pode ficar travado. A gente tem uma outra história boa, que é o Stimp, que é um cara que trabalha com a gente. Teve um amigo dele. Teve uma ideia. Foi assim... Tinha morrido alguém na família dele. Tava cheio de tralho em casa. Aí ele falou assim... Cara, tava pensando aqui, se a gente fizesse um site de leilão, que as pessoas pudessem dar lance pra poder comprar essas... Cara, pra comprar essas tralhas que estão lá em casa. Aí disse que um olhou pro outro e falou assim... Ninguém vai fazer isso. Ninguém... Ué, ué, quer uma bem parecida comigo? Eu já tava lá na parte de trás da minha casa, já tava crescendo o time, já tinha gente lá. Inclusive, gente hoje que virou até influenciador de tecnologia. Começou comigo, trabalhando. Hoje tem canal grande de tecnologia. E aí essa pessoa chegou pra mim e falou o seguinte... Ô, PT, sabe o site, o aplicativo que acabaram de fazer? O site, né? Que acabaram de fazer? Eu falei... Não, o quê? Cara, olha a ideia, PT. Você pode chegar lá, você só digita um texto de até 140 caracteres. Olha isso. Eu falei assim... Cara, isso nunca vai funcionar. Pode desistir. A gente rindo. Pra que serve isso? Caraca, cara. Isso prova... A gente nunca pode menosprezar uma ideia. E olha que eu demorei pra entender isso. Foi muito soco na boca do estômago pra entender. Eu menosprezei o YouTube. Porra, o Twitter. Tá aí. Só bombando.